Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 14 de abril, terceiro domingo da Páscoa, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estás preocupados e por que tendes dúvidas no coração? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tende alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras. E lhes disse, Assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje somos convocados a perceber a presença do ressuscitado em nosso meio. Somos chamados ao arrependimento e a conversão dos nossos pecados. Somos chamados a anunciar Cristo ressuscitado para os irmãos. Levando a boa nova, anunciando a misericórdia de Deus. Que apesar dos nossos pecados, nos perdoa e nos faz renascer com Ele para a glória. É essa a missão de todos nós, que cremos na ressurreição e percebemos seus sinais no dia a dia. Um abraço e até a próxima.